Percival, esse livro que você acaba de lançar é resultado de um trabalho que você fez há muito tempo, sua dissertação de mestrado, faz mais de 30 anos. Em 84. Mas, depois disso, você fez muita coisa, publicou diversos livros, fez doutoramento, enfim, se transformou num especialista na questão da arquitetura do interior paulista, foi consultor, enfim. Por que você resolveu retomar um trabalho de tanto tempo? Bem, os livros demoram para ele sair, mas nenhum precisa demorar tanto tempo assim. Um livro geralmente demora três, quatro anos. Mas, a minha dissertação, eu vi que, de repente, eu estava fraccionando em diversos outros livros. Pegando pedaços dela? Assim, pegando pedaços, adaptando para artigos de outros livros e revistas. E, quando eu vi, eu estava fraccionando demais. Eu não poderia continuar a fazer aquilo. Primeiro, eu fiz sobre o urbanismo. Depois, um artigo muito longo sobre a parecida. E, depois, eu coloquei em um livro sobre o barroco e rococó das igrejas paulistas. Coloquei dez igrejas, aí acendeu o alerta e falou, para, eu tenho que retornar. E, quando eu retornei, eu ampliei cem anos a pesquisa, porque a dissertação... Ah, você... Então, quer dizer, ela não se limitou ao estudo que você fez lá atrás? Não, não, não. Aí, você ampliou, pegou tudo que você já tinha? Tudo que já tinha, inclusive as fotos naquele tempo. Sim. Essas fotos são suas? São minhas. Naquele tempo, as fotos eram em slide ainda. A gente fazia poucas fotos. Mas, disso, dessa impossibilidade de se fazer poucas fotos, nasceram os desenhos. Ah, então... Esses desenhos também são seus. São meus. Essas plantas, como você coloca. São todas. É, é. E, na realidade, quando eu fiz lá em 1984, era muito mais fácil, naquele período, eu ilustrar todinho com desenhos do que eu ficar passando slide, depois foto e tudo mais. Tanto assim que o editor do livro, pela Unesp, o Gérgio, queria que fosse todinho ilustrado e que não tivesse foto. Falei, não, Gérgio, aí também... Ele queria que você fizesse os desenhos. O que, na realidade, lá na minha dissertação tem uns 30 desenhos e agora aqui tem mais de 70 desenhos. Eu retomei, ampliei. Então, explica para a gente um pouquinho melhor o livro. Você tem uma pegada histórica aqui. Você explica a história do Vale do Paraíba através da construção das igrejas. Exatamente. Não é isso? Mas você pegou, desde o comecinho, você falou sobre o rio, sobre a importância do rio no passado. Não é isso? Como é que você dividiu esse trabalho? Compreender o Vale do Paraíba tem que entender a geografia dele. É uma coisa fechada. E o Vale do Paraíba, na realidade, tem também no Rio de Janeiro e um pedaço em Minas. E, no século XIX, isso foi uma região importantíssima. Então, 100 anos quase de império, você tem que se localizar dentro do Paraíba. E também você tem que fazer um nexo com a descoberta do ouro. E também você tem que fazer um nexo da entrada... Do café. Não, até dos bandeirantes pelos sertões. Entendi. Então, não dava para você escapar, principalmente, assim, do rio como caminho indígena. Depois, você ter o caminho dos bandeirantes para ir para Ouro Preto. A estrada real, o caminho velho. E depois, mais assim para frente, com o café, você ter a estrada de ferro, ainda a persistência de caminhos dos tropeiros. E depois você tem a abertura da Dutra e depois a Carvalho Pinto. E, por fim, você tem uma grande megalópole. Agora, esse ano, o plano diretor do Vale do Paraíba declara isso uma megalópole. Então, quase não tem área... Ah, não há mais. É uma mancha urbana. É uma mancha urbana. Se fala conurbação. É conurbação. Então, você não faz mais distinção entre Guará e Aparecida e Lorena. Aí, depois, você tem Roseira com Pinda, que já se cola com o Taubaté e já vem Caçapava. Às vezes, um pequeno vale, você já tem São José dos Campos. E, atravessado do outro lado, você já tem Jacareí. Então, os caminhos são importantes e os ciclos, o ciclo de subsistência, o ciclo dos bandeirantes e, depois, um período de estagnação muito grande. E aí, depois, vem com tudo a parte do café e uma coisa muito importante. Há historiadores que não gostam de chamar de ciclo do café. Pode ser período, mas é o único período que, no Brasil, que não deixa uma estagnação. Então, você passa do café, da agricultura, você passa para a indústria. E, da indústria, você está passando agora para o setor terciário e tudo mais. Então, é por isso que tem que ter os caminhos do Vale do Paraíba. E aí, nesses caminhos, você colocou as igrejas, quer dizer, como os pontos de referência que acabaram se transformando nas cidades do Vale. E o Vale do Paraíba teve uma sorte muito grande de que passaram pelo menos três artistas viajantes ali. O Palière, que vai fazer os desenhos do urbanismo. Depois, o Debré e, principalmente, a gente tem o Thomas Ender. E, com isso, você pode reconstruir ou ver como eram as igrejas, como eram as cidades. Mas eles passaram ali? Eles passaram em 1817 e até 1827, um período de dez anos. E, depois, os cientistas que têm as descrições das cidades. Então, com isso, você consegue fazer uma montagem. E dá evolução do que ocorreu. Dá evolução. Então, você tem Aparecida, como que era, você tem Guaratinguetá, você tem Pinda. E aí, depois, eu vou fazendo análises, mais para o final do livro, eu vou fazendo as análises dessas construções e o urbanismo, como é que foi se desenvolvendo. Mas você partiu da arquitetura religiosa. Da arquitetura religiosa, sempre. Por quê? Porque o Varo de Paraíba já tem muitos estudos sobre a arquitetura das fazendas. A arquitetura civil já está praticamente resolvido ou esgotado. Esgotado. As igrejas têm, mas cada uma na sua própria cidade. E o que eu fiz foi um jogo de xadrez, misturando todas aí e vendo como é que elas evoluíram. Então, você mostra a evolução da igreja, da pequena capela, de barro. Algumas que ficam estagnadas, como Roseira Velha. Então, eu começo desde as capelas, Guararema. E o desenvolvimento, então, aqui como era o Thomas Ender, a técnica. Então, eu aproveito o desenho do Thomas Ender, mais as descrições do Saint-Hilaire. E eu, então, falo sobre a técnica e hoje como ela está. E, lógico, como a sociedade vai se organizar em torno e vai se projetar na arquitetura. Porque todas elas são muito simples. São verdadeiros paralepípedos. Sim, é um cachotinho. Um cachotão, não é? É um cachotão. E depois elas vão se embelezando conforme a sociedade vai se enriquecendo. Com torres, com os ornamentos em cima das torres. Com os ornamentos, é. Mas a base da igreja é a mesma. A base da igreja. Todas elas são em Taipa. Depois de 1860, com a chegada do trem e dos imigrantes, e depois, com o Ramos de Azevedo, aí começa-se a se destruir algumas. Ou elas, as cidades crescem muito, como São José dos Campos. Tem que fazer outra. Tem que fazer outra. Aí vem, aí tem os laudos falando, olha, essa estrutura não adianta querer colocar aí 700 pessoas. Mas essas ficaram, sobrevivem, essas antigas? Sobrevivem, essa daqui, todinha em Taipa. Aquelas que não sobreviveram... Essa de areia, né? Areia, sobreviveram. Aquelas, essa daqui, de cunha, é imensa, né? Então, tem a análise dela de como ela é com uma só nave. A influência dos retábulos, porque cunha era intimamente ligada com o Paraty. Então, você vê retábulos, altares, nas igrejas de Paraty... Semelhante. Semelhante para cunha. De cunha vai para Guará, de Guará vai para Aparecida, de Aparecida vai para Taubaté. Chega até ali. E, depois, muitas igrejas que vão ser remodeladas, esses altares vão para outros lugares. Mas essa mudança toda ocorreu depois do fim do Império, na República? Ou já ocorreu no Império? Não, já ocorreu no Império. A maioria delas ocorreram por volta... Quando você tinha dinheiro? Em 1860, 70, mais ou menos isso. Aí, depois, para novamente. Aí, depois que termina o Império, entram outros padres, porque o imperador proibiu que entrasse no viço para ser padre. Quando termina o Império e a igreja fica livre do Estado, a igreja está sem padre. Então, os bispos vão buscar padres lá na Europa. Por exemplo, chegam os salesianos, que vão para Lorena, os redentoristas, que vão para Aparecida. E esses já não vão mais fazer as igrejas conforme o período colonial. Vão fazer igrejas todas em tijolo, com uma torre só. Então, vai ter uma diferenciação muito grande daquilo que era colonial com a Primeira República. E isso vai até mais ou menos 1940, quando o vale é tomado pela grandiosidade da Basílica de Aparecida. Então, você conta toda essa história aqui no livro, a história das pequenas capelas, que se transformaram em igrejas maiores e até... Essa daqui, por exemplo... São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí é interessante, porque você tem uma estrutura toda de barro, os arcos que são abertos, e depois uma fachada quase que gótica. Sim. Então, é isso. Como é que você chama? Não tem um estilo, não é? Não. Eu chamo... Olha isso daqui, Santa Terezinha. Talboté. Santa Terezinha. A gente fala que é uma arquitetura sem arquitetos. Tá. Aí... Sem estilo. Não. O estilo tem, as características têm, porque elas são coloniais, a ornamentação ajuda a criar esse estilo, A Basílica Velha de Aparecida, ela é, na realidade, uma obra já de 1850, totalmente colonial. Essa igreja de Guaratinguetá, essa fachada toda de 1902, fica quase que... A gente chama tudo de eclético, mas poderia falar com maiores tendências de um neoclássico, até você chegar ao neogótico, em 1932, já. Então, isso, essa mudança se deve à mudança de padres também, de padres europeus que queriam distanciar daquela igreja colonial que era regida muito pela ordem, pelas ordens terceiras. E agora a igreja vai estar administrando o ensino também. Por isso que tem muitos seminários, colégios, muitos conventos de freira, e é por isso que se chama o Vale da Fé. O Vale da Fé. Você dedica aqui um capítulo especial, acho que não podia ser diferente num livro desse tipo, à Aparecida, não é? Ah, sim. Como é que surgiu, como é que, enfim, surgiu todo o... É aqui, é. Olha, nesta... Eu faço a análise de três momentos. A análise das ordens religiosas, dos jesuítas que ficaram só até Guararema, mas aí eu analiso o bananal, que é a arquitetura e a fundação da cidade, conforme aconteceu em quase que todo o Brasil. uma fazenda e uma vila. O dono da fazenda era o dono da vila. Ele que doava o terreno para o santo, ao mesmo tempo que ele tinha os melhores terrenos, isso ele doava para os filhos. Então, aquela família era dona da fazenda e da cidade. E a cidade ia crescendo em volta, em torno. Essa análise eu faço sobre bananal. Então, você tem desde a matriz e até todas as casas de uma mesma família, a família Valim, que, segundo tradição, tinha tanto dinheiro que financiaram o Império Brasileiro. Aí, depois disso, eu, então, vou fazer uma análise de São Luís do Paraitinga. Tem várias igrejas, não é? Tem várias igrejas, mas é um outro tipo de cidade. É uma cidade fundada pelo Morgado de Mateus. Então, é uma cidade entre Ubatuba e Taubaté, que não tem nada mais a ver com essa questão do fazendeiro e o dono das terras que doou. Então, já é... Uma coisa pública. É um entreposto. Uma coisa pública, exatamente. Aí vem Pinda, porque Pinda é muito importante. Todas essas cidades tiveram os seus barões, os seus condes, viscondes, viscondesas, e criaram muitos palacetes. Então, os dois mais suntuosos estão em Pinda. E Pinda é interessante, porque... Aí depois vem Lorena, que também vai ter o conde Moreira Lima. E, logo, o conde Moreira Lima vai ser o homem mais avançado da época, que ele vai mandar fazer uma igreja neogótica. Em 1860. E quem faz isso? Um arquiteto. Um arquiteto. Um arquiteto francês. Perroiton, que é isso daqui. Sim. Charles Perroiton. E aquilo que é muito interessante, que a igreja deixa de estar ali no meio de uma praça, para ela ficar perto da estação da Estrada de Ferro, porque chegam os novos materiais. Os mármores, os ferros, os vidros. Então, isso que é interessante. E aqui Aparecida. E até chegar, lógico, chegar em Aparecida. Eu vivi dez anos em Aparecida. Então, por isso... Um carinho especial. Um carinho especial. Aqui, então, tem as diversas igrejas. Aqui uma retratada pelo Thomas Ender. Aqui Tomo Zender, aqui pelo Paliere. E eu gosto muito desse desenho do Debré, porque ele não mostra a igreja. Ele não estava interessado na arquitetura, mas na devoção. Isso que é muito interessante. Aí, então, Aparecida, de uma pequena capela, vai fazendo várias, cresce a antiga basílica. Os comerciantes, em 1937, 1938, não vendem o terreno atrás da igreja para fazer a basílica nova. E os padres, então, compram o outro morro, chamado o Morro das Pitas. E ali, então, começa aquilo que eu chamo de conflito, um conflito religioso. O que a igreja faz? A igreja tem que se fechar lá dentro. Ela tem que... Então, você tem uma cidade lá com a Basílica Velha e uma outra cidade toda fechada em geometria em volta da Basílica Velha. A massa arquitetônica entre a Basílica Nova e uma cidade inteira é quase que a mesma. Tem um negócio gigantesco. É, uma coisa gigantesca. E aí desanda, vamos assim dizer, a arquitetura disso. Ficou meio caótico. Totalmente. Então, aqui eu vou colocando como que era, em 1970, o que é que vai se construindo. E aí vai, e isso vai se planificando. E hoje você não vê mais a Basílica Velha e a Basílica Nova. Também escondida. Essa foto. Então, porque, na realidade, a Aparecida não nasce desse binômio fazenda e capela, mas é um patrimônio religioso administrado, tem uma administração, e depois é que vai, então, passar para a igreja, porque era administrado por leigos. Por leigos. Depois, só em 1893, é que passa para os redentoristas, e para resolver certos problemas, é criada a menor diocese do Brasil, como um bispo, e foi para lá, nos anos 60, o cardeal Mota. Para cuidar daquele pedaço. Não só para cuidar, porque ele é chamado o cardeal vermelho. Então, na época da ditadura, ele foi isolado em Aparecida. E hoje, o Dom Damasceno é o presidente da CNBB, exatamente para ver a importância que tem não só a igreja, a religião, a fé, e aí tantas outras coisas que vão acontecendo com os movimentos carismáticos, Canção Nova e tudo mais. Então, isso, a igreja é uma coisa. Você é apaixonado por esse tema. Sem dúvida. Eu também tenho apaixonado por esse tema. Porque é a história da cultura brasileira. Antigamente se falava, ou no período colonial, o único local de cultura é dentro de uma igreja, é um oásis cultural. E isso precisa ser preservado de toda maneira. E o Vale está em um amplo desenvolvimento que não se sabe para onde vai. São José dos Campos... É enorme. É uma metrópole. É uma metrópole. Você nem sabe mais por onde que entra, por onde que sai. E com gravíssimos problemas. Primeiro, a estrada de ferro, que corta no meio, depois a dutra, que corta no meio. E as pessoas que vivem lá, não saberia dizer das estatísticas, mas é uma população flutuante de pessoas do mundo todo. E como que fica a história? Talvez que você tenha 30%, 40% de habitantes de lá. Como é que fica a história? As pessoas estão lá só para ganhar dinheiro. E eu acho que o livro, o mais interessante, que vários críticos falaram, é que eu voltei o olhar para uma coisa que ninguém olha, que é o século XIX. O século XIX foi apagado da história brasileira pela República. Vamos esquecer... Era a monarquia. Vamos esquecer o império e o modernismo brasileiro se volta para o barroco, o barroco de Minas. Então, vamos fazer o aleijadinho. E essa arquitetura do século XIX já é história. Percival, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela aula. Imagina. Pela aula de arquitetura do Vale do Paraíba. Espero que você faça bastante sucesso. Tem outros livros. Eu acho que esse daqui, das igrejas paulistas, é muito importante. É o livro que eu sigo, Os Caminhos que o Mário de Andrade, lá em 1937, falou, olha, São Paulo não tem grandes monumentos barrocos, não tem igrejas suntuosas, mas tem história. Então, tem histórias muito antigas. A gente tem que saber que aqui começou o sertão brasileiro e não é para tirar essa perja de pobreza, não. São Paulo fez Minas, fez Goiás, Mato Grosso. Então, a gente não pode se esquecer disso. Não é ufanismo, de jeito nenhum. essa história de bandeirantismo. Bandeirantismo. Bandeirantismo já acabou há muito tempo. Apagar isso de São Paulo já começa no quarto centenário, ou seja, vamos fazer uma cidade industrial e tudo mais. E se esqueceu muito das igrejas, porque elas são muito espalhadas. Então, esse livro, eu acredito que tenha levantado um pouquinho da autoestima dos paulistas para ver joias preciosíssimas, como esse altar que o Lúcio Costa fala, que é um dos mais importantes do Brasil. Estão falando de mil e seiscentos e quarenta. Minas só vai começar a fazer suas igrejas em mil e setecentos, mil setecentos e dez. Então, é uma antiguidade que milagrosamente se conservou, não só aos arredores de São Paulo, mas também no Vale do Paraíba. Obrigado, Percival. Tá bom. Obrigado.